A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o comboio da noiva Aumenta o som, aumenta o som do Guns N' Roses aí Bota pressão nisso, meu filho Esse é o comboio da noiva Chegando ela aí, linda e maravilhosa Registra esse momento E você que ainda não desligou a sua moto Dê uma acelerada pra ele É pra ele E o público aplaude Por favor E, 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 e Os padrinhos do noivo Já estão do lado direito, é isso Os padrinhos do noivo E os padrinhos da noiva do lado esquerdo Por favor Ela se aproxima Oi O coração dele bate mais forte Essa voz Isso Segura, meu filho Segura Ela já tá no lugar O coração dele bate mais forte Momento de muita emoção A chegada da noiva A chegada da noiva Os aplausos de vocês Oi, oi, oi Que coisa bonita Aceleradas Aceleradas Buzinaço Emoção ímpar na vida Desse casal E agora Nós teremos A marcha nupcial DJ Por favor A marcha nupcial Para a entrada triunfal Mais uma vez De nossa noiva Todas as tribos Saudando Esse jovem casal Ladadhée Que coisa bonita Ai-nupcial eternity Aleluia Mais um Acabar na vida Eu gostaria Que coisa bonita Mais um Que coisa bonita Catcha Per governance E aí Que coisa bonita Amém. Amém. Ao palco, ao som da marcha nupcial novamente, por favor. Amém. 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 Continuamos com a emoção da marcha nupcial. Momento inesquecível para todos nós, aqui no CEPOP. Primeiro encontro nacional de todas as tribos. Prefeitura Municipal de Campos. Governo Rosinha Garotinho. Minha. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto